Oi, oi, ô pandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui no Tower of Hell, pelo celular, pessoal. Como vocês podem ver, eu estou pelo celular, porque hoje, pessoal, nós vamos aqui tentar passar o Tower pelo celular. E, pessoal, esse desafio eu acho que eu vi primeiro no canal da Karine online, então fica os créditos pra ela. E, pessoal, será que a gente vai conseguir passar aqui? Eu não sei. Então, pessoal, já deixa o seu like e bora lá começar aqui o parkour. E, gente, pra quem joga no PC, jogar no celular é totalmente diferente. É muito difícil. E se minha voz estiver diferente, pessoal, é porque eu estou um pouco gripada. Ai, meu Deus, eu não consigo nem andar. E é domingo de manhã, então, né? Ai, socorro, eu não sei nem andar, gente, tá? Beleza? Ah, meu Deus, morri! Hoje, vocês vão ver eu sendo noob, gente, porque, pelo amor de Deus, eu vou tentar passar duas vezes, senão eu vou dar skip, pessoal, porque eu não gosto de ficar tentando passar a mesma fase toda hora, sabe? Então, vamos lá. Então, ai, gente, vamos ter cuidado aqui. Tá, cadê o negocinho? Esperar passar. Aqui, beleza. Ih, quase. Ai, gente, e eu tenho um problema, que eu gosto de ficar, tipo, mexendo a câmera toda hora. Então, tipo, no celular não dá muito de fazer isso, sabe? De ficar mexendo a câmera. Eu gosto, tipo, de me acompanhar. Ai, gente, tá. Ó, eu ia falar que a gente tava passando a primeira, mas esquece, gente. Vamos dar skip aqui. Deixa eu dar skip. Beleza, gente. Ai, eu sempre olho pra cima pra ver o que que me espera. Tá, esse aqui não é tão difícil, não, gente. Ah, ó, não consigo nem subir na escada, gente. Nossa, eu sou muito noob. E, ah, que eu andei, tipo, jogando no celular, porque eu tava tentando passar. E eu nunca cheguei no topo pelo celular, gente. Juro. O máximo que eu cheguei foi na última. Mas eu morri, gente. Foi bem isso. Vamos lá. Ai, meu Deus, meu Deus, corre. Mas acho que se eu treinar ao longo do tempo eu consigo, porque não é nada impossível. Ai, gente, tá bugadinho ali. Calma. Ai, eu bati minha cabeça de panda. Aqui a gente tem que ter um pouco de cuidado ali, porque o negócio tava batendo. Tá, gente, agora vamos pra lá. Hum, tá. Ai, meu Deus. Ai, gente, não é tão difícil algumas fases. Eu acho que é difícil sim. Mas se eu treinar, talvez eu consiga um dia. Olha só, já subi aqui. Olha, a gente já tá na segunda. Eu achando que eu tava na terceira já. Mas enfim, né. Ó, vamos ter cuidado. E, ah, meu Deus, pulei. Deu certo, gente, deu certo. Vamos lá. Aí aqui. Ui, meu Deus. E agora como é que eu faço isso? Pra que lado eu vou? Pra que lado eu vou? E, gente, se a qualidade estiver ruim, porque é porque eu tô gravando. Eu tô gravando com o próprio gravador do celular. Então, né. Vamos lá. Aqui. E agora, tá. Ai, gente, que medo. É a mesma fase? Ai, que bom que é a mesma fase, gente. Daí tem menos chances de a gente morrer. Aí vai lá e eu morro, né. Imagina. Aí eu chorava, gente. Aí eu chorava. Será que eu vou conseguir passar pela primeira vez, gente? Sério, eu não tô acreditando. Porque eu nunca passei. Tipo, quando eu tava tentando jogar aqui faz uma semana, gente. Que eu ia todo dia pensando. Hoje eu vou passar no tower. Hoje eu vou. Mas eu não vou comemorar aqui antes da hora, não, gente. Porque aqui... Porque se eu comemorar antes da hora, eu posso morrer. Ai, meu Deus. Consegui, gente. Consegui, consegui, consegui. E agora, gente? E agora? Essa azul aqui. Azul, gente. Azul. Será que eu vou passar, gente? Nossa, se eu passar, eu vou ser a pessoa mais feliz desse mundo. Ai, meu Deus. Porque vai ser tipo que nem a primeira vez que você passou no tower. Sabe? Ai, meu Deus, gente. Às vezes eu mudo a tela em vez de pular, gente. Porque... Em vez de andar, né. Uh, fui! Ai, gente. Ai, meu coração. Ai. Ai, meu Deus, gente. Pra quem... Olha, é muito difícil. Pra quem não é acostumado, gente. Sério, vocês que jogam... Tipo, eu nem jogo Roblox normal. Qualquer outro jogo. Eu aprendi a jogar no celular direto no tower. Eu passei! Gente, eu passei! Eu não acredito nisso que eu passei. Gente, só porque eu tô gravando. Meu Deus, eu não acredito. Sério, gente. Eu nunca passei. Eu tô sendo sincera com vocês. Eu não acredito que eu passei, gente. Eu nunca passei no celular. Juro. Eu tô há semanas tentando passar no celular. No celular, né. E eu nunca passei. Ai, socorro. Só porque eu tô gravando, eu passei. Gente, eu tô chocada. Tô chocada comigo mesmo. Bora lá pra próxima. Deixa eu dar skip. Gente, eu mereço. Sabe quantos likes? Mais de mil likes. Meu Deus, gente. Eu passei. Eu passei no celular! Vocês não sabem a velocidade que eu tô. Vamos lá, pessoal. Então, essa aqui é mais difícil, gente. Não sei se eu vou conseguir, não. Eu acho que eu só consegui passar, gente. Porque vocês deixaram o like. Tenho certeza. Não, eu jurei que esse vídeo seria, tipo, eu tentando passar aqui morrendo toda hora. Tá, eu sempre espero a parte gordinha. Tá, eu esqueci de pular. Tá. Ai, eu esqueci de andar de novo, gente. Desculpa. Ah, morri. Morri. Ai, eu devia ter pulado. Ai, eu esqueci. Como é que passa? Tá, vamos de novo, gente. Vamos de novo. Aqui. Ai, gente. Eu tô com medo. Será que eu consigo passar? Mas eu já tô feliz, gente. Eu já tô realizada. Porque eu passei... Eu passei de primeira ali. Não de primeira, né? É, mais ou menos. Tá, deixa eu pular de trás. Que essa aqui eu não consegui. Eu não vou conseguir, não. Gente, eu passei aquela ali. Nossa, gente. Gente, nossa. É que tava fácil também, né? Mas, tipo, eram fases fáceis. Pelo PC era fácil também, né? Mas, tipo, pro celular eu só consigo passar fases fáceis, gente. Então, bora lá aqui. Vamos ver. Essa verde aqui é de boa, eu acho. Eu acho que é porque eu tô gravando, gente. Que eu tô conseguindo passar. Porque eu juro. Quando eu tô jogando aqui, eu nunca passo. Será que a minha mente tá achando que eu tô jogando PC? Que eu tô gravando? Eu não sei. Eu só sei que tá dando certo. É que eu acho que eu fico muito tensa. Quando eu tô jogando, tipo, de boa sozinha, né? Porque daí, sei lá, eu foco minha concentração totalmente pra isso. Enfim. Vamos lá. Aí aqui. Tá, eu vou pra esse lado aqui. Essa fase aqui eu achei super de boa de passar no seu. Então, tamo de boa. Agora essa aqui. Fui. Fui lá pro meio, gente. Ah, difícil. Porque como eu falei, eu não consigo acompanhar a minha câmera. Então, eu fico com dificuldade, gente. Deixa eu dar skip. E, gente, esse negócio de skip que vocês me perguntaram no outro vídeo como é que faz. É só pra quando você tá no seu cyber VIP. Aí você consegue dar skip. Gente, pera aí que eu vou beber água. Porque eu tô com sede. Pronto, galera. Bebi água. Vamos continuar. Eu bebendo água no meio do vídeo, gente. Super legal. Tá aqui. Olha, gente. Eu vou tentar passar mais algumas vezes aqui. Senão, eu desisto, ok? Ah, morri. Eu esqueci de pular. Gente, olha que os botão. Vocês não estão entendendo. No meu celular fica um botão em cada canto. Aí é difícil. Porque eu quero virar a câmera. Eu quero pular. Eu quero andar ao mesmo tempo. Eu não consigo. Aí isso deve ser a mesma coisa pra quem joga no celular e jogar num PC, né? Tipo, deve ser totalmente igual. Ai, meu Deus, gente. Calma. Vamos pular aqui. Pular aqui. Caí de novo. Gente, eu vou tentar passar porque é muito fácil. Aquilo ali pra eu tá morrendo. Não. Pelo amor de Deus. Ai, eu não consigo subir essas escadas no celular, gente. Pelo amor de Deus. Aí. Eu não sei passar nem as escadas, gente. Olha só como eu sou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu ainda não acredito que eu passei o tower pelo celular, gente. Eu devia ter tirado o print, né? Mas tá guardado em vídeo, gente. Eu fui, eu vi. É o quê? Vamos lá. Ah! Meu Deus. Quase que eu encostei ali. Eu caí em cima do negócio que mata, gente. Calma. Deixa eu dar skip. Deixa eu dar skip. Porque eu já enjoei dessa aqui. Desisto dessa ali, gente. Vamos lá. Ai, meu Deus. Aí. Ai, consegui subir a escadinha, gente. Boa, boa, boa. Ixi. Gente, vou tentar passar essa primeira aqui. Se não der, não deu. Se eu morri, morri. E é isso. Ai, passei aqui. Boa. Eu acho que eu tô ficando pró já no celular, Raquel. Tá, gente. Vamos lá. Aqui. Agora a gente vai ter... Nossa, vai ser muito difícil. Ai, consegui. Nossa, gente, a gente tá conseguindo. Vamos lá, vamos lá. Aqui. E pula pra cá. Beleza, gente. Tamo conseguindo. Tá, agora a gente tem que esperar ele ir pra lá. Assim. Ai, não deu de eu fazer isso, gente. Tá. Tamo no último aqui já. Mas com certeza eu não vou passar aquele azul ali, porque eu sou muito noob. Aí. Aqui. Tá. Consegui pular em um, gente. Seja o que Deus quiser aqui. Nossa, consegui pular em outro. Pera. Cair, gente. Cair. Ah, não. Mas, pessoal, eu vou ficando com o vídeo de hoje por aqui. Se vocês gostaram, deixe o seu like padrasto. Se inscreva no canal. Me siga no meu Instagram, que é arroba Natasha Panda Oficial, que tem várias fotos legadas. E vocês podem saber de tudo o que acontece no canal. Então é isso, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau.